Na verdade, assim como os cães, muitas vezes nos vemos abandonados, sofremos preconceito, somos inscultivamente miscigenados, somos obrigados a lutar pela nossa sobrevivência. Viver não é fácil, mas a vida não foi feita para ser fácil, foi feita para ser vivida. Esse é o maior desafio, enfrentar todas as dificuldades de cabeça erguida, se manter de pé. Chegou a hora de refletirmos sobre os nossos hábitos, nossas tradições, nossos estilos de vida, mas principalmente, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Se inscreva no canal e ative o notificante de todos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda Adriana Zanotto